Muitos historiadores citam Zé Saturnino como inimigo número um de Lampião e que ele foi responsável pela morte de José Ferreira, seu pai. Mas daí vem a pergunta, por que Lampião não matou Zé Saturnino? Segundo o advogado e pesquisador do cangaço, Paulo Quezado, em sua palestra no Cara de Cangasso de 2018, existe uma resposta e é o que veremos a seguir. Na valente terra nordestina Todos se perguntam como foi que Lampião não se vingou do seu maior inimigo Zé Saturnino, pois ele sempre dizia No dia que eu encontrar com Zé Chocalho, ou eu ou ele tem que morrer. A peleja entre Virgulinho Ferreira da Silva e José Saturnino durou por longos 22 anos. Ao rei do cangaço e seu bando, são atribuídas mais de duas mil mortes. Entretanto, Lampião nunca cumpriu a promessa de matar seu primeiro inimigo. Se eu morrer e não matar Zé Saturnino, antes de morrer eu vou para o inferno, para dentro, em três dias de viagem. Lampião, resolvido a matar seu inimigo, invadiu sua morada e o pegou de surpresa. Naquela ocasião, engatilhou seu rifle, deixando o inimigo de frente com a morte. Eis que surge na sala naquele momento, a mãe de Zé Saturnino, uma senhora com mais de 80 anos de idade, e impede que Lampião atire. Pare com isso, menino. Baixe essa arma. Oxe! Quem é essa ré que vai lhe fazer companhia na sua viagem? Não tá me conhecendo não, Virgulinho? Era Dona Alexandrina, mãe de Zé Saturnino. Sou sua madrinha de batismo? Esse menino é meu. Como é que você vai matar o seu irmão? Porque eu sendo sua madrinha de batismo, eu sou sua mãe, e esse cargo de velho aqui aos 80 anos, não pode ser desrespeitada não, viste? Baixe essa arma. Tô mandando. Naquele momento, Lampião baixou o rifle e saiu sem dar uma palavra. Subiu em seu cavalo e foi seguido por seus cangaceiros, deixando aquele lugar onde ele morou por muitos e muitos anos. Seus pais chegaram ali antes de seu nascimento, e sendo vizinhos e amigos de Dona Alexandrina e do velho Saturnino pai, deram Virgulinho para padrinhos de batismo. Zé Saturnino não foi assassinado nem por Lampião e nem por ninguém, e só faleceu em 5 de agosto de 1981, na provecta idade de 87 anos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.